A senhora é doida. Eu vou contar tudo o que fez. Eu vou denunciá-la. Quem acreditará, Dona Giovanna? Quem acredita numa louca? Desgraçada. 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 Eu te laço. Desgraçada. Me solta. Me solta. Ela. 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 A Tassina. A Tassina. Me solta. Me solta. A Tassina. Me solta. Desgraçada. A Tassina. A Tassina. A Tassina. Uma onda. É isso. Vamos lá. A senhora. Eu vim visitar o menino. Eu não acho que seja aconselhável. Cada vez que a senhora o visita, ele fica tão perturbado. Mal tem dormido direito. Outro dia falou a noite toda. Mas o juiz deu permissão para visitar o meu filho. Oh, por favor. Pare com essa ladainha. Não vê que isso faz mal o menino? Mas eu queria tanto falar com ele. Queria ver ele. Por que eu não espero até amanhã? A audícia será amanhã. Depois estará tudo terminado. Eu não posso. Não pode porque sabe que vai perder, não é? Sabe que juiz nenhum no mundo daria uma criança a uma mulher com seu passado. E ainda mais sem o marido. Pois fique sabendo que amanhã, depois do juiz dar a sentença a nosso favor, nós vamos partir em viagem. Depois nós vamos mudar de cidade. A senhora nunca mais verá o menino. Nunca mais. A senhora nunca mais verá o menino. O que veio fazer aqui? Pois muito bem. Eu vou permitir que a senhora converse um pouco com ele. Mas por favor, contenha-se, sim? Me visitar a senhora. Que mal há nisso? Sabe muito bem que não devemos ser vistos juntos. Esperei seus filhos saírem. Entrei escondido. Estamos sozinhos na casa. Mesmo assim? Dona Emelaine, eu vou direto ao ponto. Eu vim avisar a senhora. Avisar? Amanhã. Amanhã será a audiência que vai decidir com quem fica o menino. Clara deve perder. O que for decidido amanhã, será para sempre. Eu sei disso, senhor Amos. Mas o que quero agora? A senhora me garante que seu filho Carlos Eduardo não vai comparecer ao tribunal. É claro que não vai. Eu já disse que não vai. Se ele não for, Clara está perdida. O lado contrário tem um trunfo. Um trunfo tão bom. Que só a presença de Carlos Eduardo pode ajudar Clara. Nada mais. Um trunfo. Clara cometeu um erro. Surgiu uma nova testemunha contra ela. Dona Emelaine. Eu vou dizer com todas as palavras. Se Carlos Eduardo for ao tribunal, eu considerarei uma traição. De que o senhor tem medo, senhor Amos? Eu já disse que ele não vai. Clara implorou várias vezes, mas ele continua se rehusando. Pois esteja certa que ele não vai. Ou pagará por isso. Estou me ameaçando outra vez. A senhora tem uma dívida comigo. Eu a perdoei com a condição que afastasse Clara de Carlos Eduardo. A senhora conseguiu o que pedi. Se Carlos Eduardo não for ao tribunal, eu cumprirei a minha promessa. Nunca mais me verá. Mas se ele for... Se ele for, eu virei aqui. E cobrar minha dívida. Se ele for, eu virei aqui. Colete. Colete. Então é verdade. Esta casa vai se transformar num orfanato. Eu vou fazer na vida o que eu sempre quis. Cuidar de crianças. Como eu cuidei de você, minha filha. Olha para sua mãe, Colete. E percebe o quanto se transformou? Ela me enganou a vida toda. Como é que eu posso esquecer? Ah, Colete. A vida é feita de tantos enganos. De tantos desencontros. Mas o que vale mesmo, minha querida, são os reencontros. Colete. Me tem uma nova chance. Eu estou mudando para cá. Alexandre já foi embora e só falta a Madame Therese e esse fio. Madame Therese? É, ela vai viajar. Não quis alugar um lugar até ele ir embora definitivamente. Mas o que você está esperando? Não sei. Não sei se são negócios dela. Venha para cá, Colete. Fique comigo. Venha. Perdoe-me. Tente esquecer o passado. Eu não peço que você me ame. Eu peço apenas que você perca todo esse ressentimento. Tente ser minha amiga. Amiga? Minha amiga, sim. Não. Eu quero ser mais do que isso. Eu quero ser sua filha. Ah, mãe. Eu fiquei com tanta raiva. É porque eu te amava tanto. Tanto. Eu também me conformei. E sabia que a senhora era uma detriz. Mas agora eu vejo como eu estava errada. Quase me transformei em uma também. Meu amor.